Fala galera, beleza? Carmos aqui. Acabou de chegar, galera. Grupo selvagem pra alimentos. Chegou muito. Mais de 12 mil barrigudinho aí, ó. 5 reais por cento. Só 5 reais, galera. Não tem pra ninguém. Só na Grupo Picará que você acha esse preço. Vou mostrar aqui quem mais. Calma aí que tem mais. Não é só esse aqui não. Vamos aqui na sequência, ó. Mais um atapário. Tem mais aqui, ó. Tem mais outro aqui. Tem aqui em cima. Lotado, cheio. Tem outro. É só na Grupo Picará, galera. Procorrente, você pode chorar. Pode perdiar. Não tem preço melhor do que aqui. Não adianta. Não vai conseguir preço melhor do que aqui, galera. Vem que aqui é assim, ó. Tudo treinado, ó. Tudo treinado, bichinho. Só vim. Só vim que é tudo treinadinho. Olha como é que vem. Feixe de qualidade. Bem alimentado. Só na Grupo Carioca, galera. Vem que tem. É isso aí, galera. Grupo Carioca. Sempre a melhor escolha. Valeu, fui.